o nico aqui perto da linha das caipiras caipiras chocando são uma duas três quatro cinco caipiras chocando aqui tem mais quatro caipiras ali chocando tem mais um ali dentro deu dez até agora tem uma mesclado resolveu chocar seis tem mais é caso seis não deu onze né aqui tem quatro quatro aqui cinco ali nove mais um ali dentro dez mais uma mesclado onze com mais uma outra caipira que está pra lá doze com mais uma outra caipira ali 13 13 galinha chocando cada um na média de oito ovos seis a oito então vamos que vamos que vamos já nasceu pintinho tem pintinho dentro da caixa em pintinho no outro espaço ali nasceu também junto angola tem três angolinha viva coelhinha hoje soltamos ela aqui aqui a nossa coelhinha né nossa branquinha ele tá solto tá se divertindo no quintal o coelho também foi solto só que só veio mais cedo depois sumiu o coelhinha tá ali ó e o gato tá aqui tá dando oi para vocês sei que é bem educado aqui é bom dia boa tarde boa noite boa madrugada tá petroquinha bem educadinha aí educadinha aí